Numa serra com mais de 2 mil quilómetros quadrados, numa terra quase sem gente, nasceu Aldo há dois meses. Olha, às vezes está a chorar, quer vir à rua. Põe um pé na rua e cala-se. É imediato, não é? Não é. Não é mama, nem é nada, é um pé na rua. Pumba e cala-se. Já estás a ver como é que se faz aqui o milho? É filho, diz que é o primeiro, não é? Vai ser para as galinhas e para os papás. Ah, e se calhar tu também já vais provar, que daqui a uns meses já vais provar aqui. Está bem? Lugar com potencial para a ocupação humana. Gabi e André chegaram e em dois anos já contribuíram para inverter a baixa densidade populacional do território. Quando nós saímos, vamos fazer agricultura biológica. Disseram, ah, isso não dá nada. Se não puderes químicos, não dá nada. Ela estudava escultura no Porto. Ele, engenharia agronómica em Vila Real. Nós desde que nos conhecemos que tínhamos o campo em mente e ir para o campo. Só que isso adiava-se sempre, não é? Que acho que é o bocado que se passa na vida das pessoas todas, não é? Nós pensámos, bom, o que é que é essencial para uma agricultura sã e para uma vida, não é? É o ar puro, não é? E a água pura, que são coisas essenciais para a vida. Estávamos em Aveiro na altura. Apontámos em linha reta para o interior. Bom, é a Serra da Estrela. O proprietário destes terrenos cedeu-lhes a casa a custo zero. Em troca, cuidam das terras. Há tanta casa sem gente, não é? Até porque isto era um regime que antigamente, não é? Os caseiros, não é? Isto ainda está um bocado no imaginário das pessoas. Gabi e André sabem que o paraíso mora à beira Zezer. Aqui foi o sítio onde nos sentimos inspirados mesmo para ter um filho, para criar aqui um ser, um novo ser, não é? O André costuma dizer que o paraíso é de graça. Estava quase, não era filho? Mas tu não fizeste? Tem calma, tu. Ah, pode. Fisga-te aqui. Tchau. Tchau.